Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Ele sabe tudo sobre a culinária, ele é o nosso querido amigo Elvis Cordeiro Esse é meu rio Saber cozinhar é um dom, saber provar de uma comida boa, o que é bom, o que não é, salgar, adoçar, é muito importante Vamos conversar com o chefe de cozinha, Elvis Cordeiro Cordeiro? É o Elvis Presley? É homenagem ou não? É, foi uma homenagem, que um tio, um irmão da minha mãe, ele gostava muito E pediu a ela, ela concedeu, eu gosto do nome E esse gosto, essa vontade de cozinhar, porque antigamente não era tão valorizado a profissão, né? Então as pessoas cozinhavam, era mais um cozinheiro, né? Eu mesmo falei, chefe de cozinha, né? Porque valoriza, né? Um chefe de cozinha E é muito bem pago, né? Quem é empregado no hotel, num grande restaurante Ter seu próprio restaurante, é assim que funciona, né? Você começou quando esse gosto? Desde cedo, desde pequeno, eu sempre tive o gosto pela cozinha, minha mãe sempre me incentivou Ela sempre deixou que eu participasse com ela, ela sempre me orientando Quando criança você tem que tomar conta, né? Mas o gosto veio desde cedo, desde então, isso aí é desde sempre Você é mais focado em comida nacional, né? Isso, isso, a culinária é nacional É folclórico, chama, não, né? Não, não, é regional Regional, né? Eu gosto muito da culinária mineira, tá? Eu sou mais pela mineira, eu gosto muito da culinária mineira Mas a gente faz uma feijoadazinha, faz uma... Uma comidinha nordestina Faz comida light? Também, também Quando o cliente pede, a gente faz Comida mineira, o que é que exatamente comida mineira? Ah, comida mineira tem o feijão tropeiro, né? Que é uma comida bem típica mineira Nós temos também o tradicional, quiabo com franguinho, com quiabo, um anguzinho Daí a gente remodelou Eu fiz a remodelagem desse prato, né? Desse prato típico mineiro Eu fiz um escondidinho disso Eu peguei os três ingredientes e remodelei E dei a minha cara, dei a cara mineira por um prato Que já é bem tradicional em Minas Existem alimentos, vegetais Que nira... Existe isso, por exemplo, nira veio na minha cabeça Porque eu faço um quadro em outro canal até, em outro programa No programa Comunidade na TV Em que eu participo com uma grande chefe de cozinha Também, Gil do Azuquim E ela usa umas verduras novas, né? Nira Tem uns nomes assim tão diferentes, não tem? Sim, sim Tem uns vegetais diferentes Nome de peixe também diferente, né? É raça de peixe? Tem, são espécies de peixe, né? É, são espécies Que antigamente a gente, como você mesmo hoje disse A gastronomia, ela hoje está em alta Está em voga, está na moda Então hoje se traz peixes do norte do país Como o tambaqui Os peixes de água doce da Amazônia Traz para a nossa... A gente, uma coisa que não se usava muito Que não era tão popular É o alho poró Para você fazer uma preparação com o alho poró O salsão Então são coisas diferentes Que não era tão comum Que não era tão... Estava tão na moda Como está hoje Então tem coisas assim bem diferentes Que hoje você pode usar Na gastronomia E fazer uma preparação De um alho poró Tem uma preparação que eu faço bem simples Com o alho poró Fica uma delícia Você junta milho, creme de leite O alho poró Então é uma coisa assim que É muito gostoso Bom, você faz eventos Faz festas Quem quiser contratá-lo Como deve proceder? Bom Eu tenho meu site É www.bilisco.co Com ko no final Ponto com Tem os telefones Que é o 27514735 E 80982109 Que é o celular Ligou para você Tem um desconto Porque está assistindo o programa Sim, positivo Lógico Eu estou assistindo Gente carioca Te vi lá Então automaticamente Vai ter aquele desconto básico Olha, obrigado pelo seu trabalho Elvis Que não é o Presley Mas é um grande Elvis Da culinária Obrigado E volte sempre Você é gente carioca Você é gente que cozinha para carioca É isso aí Fernando Resch Trazendo um pouquinho de culinária Uma passadinha na culinária Para vocês